Eu levo uma vidinha bem modesta Se não posso fazer festa, vou vivendo como der Tem certos dias que não tenho nem tempero E dão certo desespero na coitada da mulher Mas quando vejo a tristeza e o desgosto Estampado em seu rosto, me revolta o coração Aí então, eu saio desesperado Vou a vendinha do lado e meto a cara no pingão Meu Deus do céu, como é triste meu calvário A vidinha de operário que se esgota no suor Tem certos dias que o desgosto chega tanto Que é preciso ser um santo pra não fazer o pior As vezes pra esquecer a desventura Vou buscar a minha fuga num jogo de futebol Mas no outro dia tudo volta ao que era antes As notícias mais chocantes e as trombadas nos faróis Eu recomeço a vidinha bem Submisso ao vai e vem Aí então, quando chega no domingo No pingão é queime o vingo e desforro meu desdém Meu Deus do céu, como é triste meu calvário A vidinha de operário que se esgota no suor Tem certos dias que o desgosto chega tanto Que é preciso ser um santo pra não fazer o pior O que é preciso ser um santo pra não fazer o pior O que é preciso ser um santo pra não fazer o pior O que é preciso ser um santo pra não fazer o pior O que é preciso ser um santo pra não fazer o pior